Fala rapaziada, boa noite pra todo mundo, agora eu tô mais feliz, tô mais tranquilo O Sport meteu 2x0 na Alinense, gente, e assim, com muita folga na minha opinião Foi o jogo que mais me convenceu pelo nível de dificuldade do adversário E pelo que o Sport criou durante a partida Aos 15, aos 18, aos 20, aos 23, aos 26 do primeiro tempo O Sport criou chances pra fazer os gols Segundo tempo, aos 17 fez o gol Aos 20 teve uma chance sem goleiro praticamente Um goleiro batido no lance E agora no finalzinho, no último lance da partida, drible da vaca Finalização forte no canto 2x0 o Sport E o Sport, na minha opinião, venceu Até, aspas, mais tranquilo até do que eu esperava O mais tranquilo, quando eu falo, é pelo nível de futebol que o Sport apresentou E tem alguns destaques que a gente tem que deixar de destaque aqui Com certeza absoluta Que me agradaram demais hoje na partida Primeiro, a defesa como um todo Muito mais equilibrada do que no jogo contra o Mirassol Muito mais, muito mais equilibrada mesmo Destaque a Marcelo novamente Novamente Destaque a Marcelo Adriano, que vinha falhando nos últimos dois jogos Fez uma partida um pouco mais segura hoje Não foi tão exigido hoje na partida Mas, quando a bola chegou, ele mostrou uma certa segurança Teve uma bola ali, que beleza Ele quase que deu uma frangada Mas, se recompôs Fez uma defesa em dois tempos Beleza Aí a defesa como um todo conseguiu segurar bem o ataque da Linense Que o Linense começou melhor na partida, isso é fato Os primeiros 15 minutos Só dava a Linense Só que não era que a Linense produzia grandes chances de gols Não A Linense tinha mais posse Agredia mais o Sport e tal Mas não chegava cara a cara A partir dos 15 o Sport começa a produzir volume E aí o Marcelo Aju novamente destaque para ele Antes, nos últimos três jogos Na fase de grupos Ele estava jogando como zagueiro Porque ele é zagueiro, obviamente Número 4, faixa de capitão E como eu falo para vocês Ele dita o ritmo da defesa Ele não é só um zagueiro que vai sair dando um passe Não Ele conduz a jogada Sai fazendo bem a distribuição de jogo Eu gostei demais Estou gostando demais Da participação de Marcelo Aju E ele jogou hoje Muito avançado Como um volante Praticamente mesmo Junto com um segundo volante Que foi Fábio Número 15 O que esse negão jogou de bola hoje Com todo respeito a ele Óbvio Estou apaixonado por esse negão Está jogando muita bola E ele hoje Ele deixou três vezes Jogadores na cara do gol E não foram passes simples não Foram passes de 20, de 30, de 40 metros Ele fazia inversão de jogada Do círculo central Até a grande área do adversário Ele fez isso três vezes Então Tem que dar destaque a Fábio Que hoje jogou muita bola A volância do esporte ali Conseguiu Capturar os jogadores do Alinece Muito fácil Fábio e Marcelo Aju hoje Gostei demais Bom Daí pra frente A gente vai para os destaques O principal destaque Todo mundo já sabe Que é Paulinho Número 11 Mais uma vez fez gol Mais uma vez fez gol No segundo tempo Com assistência de quem? Marcelo Aju Beleza Foi meio que um bombão ali De Marcelo Aju Um bombão consciente Que Marcelo Aju dá Paulinho domina a bola Finaliza a bola Desvia o goleiro Falha por cima do goleiro 1x0 o esporte Aos 20 isso Aos 17 do segundo tempo Paulinho gente O esporte criou em média Uns 6, 7 chances reais de gols Paulinho ele tem participação Ou na origem Ou no destino final Em 4, 5 vezes ali pelo menos 3, 4 vezes vai Outro destaque foi o Francisco Ele perdeu gols Perdeu Perdeu 2 gols na partida Mas movimentação muito boa Nas pontas Muito consciente Do que estava fazendo Num mano a mano Muito forte Paulinho e Francisco Nas pontas Infernizaram a defesa Da Linense hoje Jogaram muita bola Só faltou mais gols Só faltou mais competência Na hora de finalizar Porque tirando isso Em termos de qualidade de jogo Dinâmica de jogo Paulinho e Francisco Jogaram muita bola Nas pontas hoje E esses pra mim Foram os destaques O top 4 hoje Na minha opinião Sem pensar muito Sem pensar muito Paulinho fez o primeiro gol Beleza Fábio Gostei muito Marcelo Lajú Gostei muito E Francisco também Não tem necessariamente Uma ordem É basicamente A qualidade de jogo Desse top 4 Gostei demais E óbvio ainda Teve gol ali No finalzinho Do Nasson Acho que é lateral Eu vou colocar Então aí pra vocês O gol Que ele recebe a bola Já estava uma chuva Arretado lá em São Paulo Dá o drible da vaca Finaliza forte Gol do Esporte 2x0 E aí eu fiquei feliz Porque eu torço pra caramba Essa fase de Copinha É mata, mata É mata na real Perdeu, vazou Ganhou, avançou E agora o Esporte Enfrenta o Mirasol Ou o Atlético Mineiro Na real O Mirasol está metendo 3x1 no Atlético Mineiro Isso mesmo gente Então vai ser Adversário muito difícil Vai ser a revanche E eu vou torcer demais Pro Esporte Não vou cravar Que vai ganhar Porque Mirasol vocês sabem Ganhou da gente 3x2 Jogo dificílimo O Esporte Produziu muito volume E eu acho que Falta só ajustar Uma coisa Conclusão em gol Se o Esporte Contra o Mirasol O Esporte Em 20 minutos Criou Por volta ali De 4 ou 5 chances Reais de gol Só fez 2 Dessa vez No jogo todo Contra a Linense O Esporte Produziu umas 6 7 chances Reais de gol Só fez 2 Então o Esporte Tem que ser um pouco Mais ali Eficiente na hora De fazer o gol A defesa melhorou Como eu falei pra vocês Nessa partida Pelo menos Me agradou bastante Dessa vez E aí a gente A gente tem que dar méritos Quando o cara Tá bem Dá méritos Adriano fez uma defesaça Cara a cara O cara finalizou E Adriano fez a defesa de pé Se eu não me engano Só isso Só isso O Santa Cruz De vencer Continuar bem ajustado O Cisco pra jogar Utiliza mais Fábio Utiliza o Marcelo Aju Que eu acho que vai ter uma sequência Jogou no time profissional Contra a Chapecoense Então posso estar iludido Com esse jogo de hoje? Posso Mas é porque me iludiu Então tô iludido Deixa teu like Te inscreve no canal E é isso Valeu